Tá de pé na bomba, parceiro! Tá só começando! O meu pavilhão é raiz verdadeira Alô, X9! Ixi! Um canto guerreiro se espalha no ar Lá vem a magia subindo a ladeira Tá em choque, moleque! Fazendo a festa com Monte Serra O meu pavilhão é raiz verdadeira Um canto guerreiro se espalha no ar Lá vem a magia descendo a ladeira Com a patueira que vem nos abençoar Hoje! Hoje! X9 vem com emoção É o nosso samba em procissão Tudo começou numa batalha Na Cataluña! Na Cataluña a sua aparição Sobre a imagem da santa A constelação A Virgem Morena foi trazida Com certeza! Ao ponto importante da nossa cidade Autorizada pelo então governador Uma capela de raríssima esplendor O nosso povo agradeceu a salvação Em peregrinação O rei de fé é inovação Pagando promessa Minha devoção Subindo o monte Por mais um milagre Olhar por nós nos dando força e coragem Repete! Repete! Em louvação Pagando promessa Minha devoção Subindo o monte Por mais um milagre Por mais um milagre Olhar por nós nos dando força e coragem Repatucada Repatucada E pernada Sim, senhor Muitos e lendas Histórias contadas Sofri, mas não perdi a esperança Brilharam artistas A união foi selada Bebi a água da fonte Ganhei num cassino Que grande largada Sou campeão Não leva a mal No vai e vem do bom de meu cartão postal Nossa senhora Nossa senhora Mãe divina Rogai por nós Nessa vida tudo passa É bendita a vossa graça Que não cale em nossa voz Nossa senhora Nossa senhora Mãe divina Rogai por nós Rogai por nós Nessa vida tudo passa É bendita a vossa graça Que não cale em nossa voz O meu pavilhão É a raiz verdadeira Um canto guerreiro Se espalha no ar Aveia magia Subindo a laterna Fazendo a festa Com o monte e serra O meu pavilhão É a raiz verdadeira Um canto guerreiro Se espalha no ar Aveia magia Descendo a laterna Com a paduera Que vem Nos abençoar Mas hoje Hoje Estão vivendo com emoção É o nosso samba em procissão Tudo começou numa batalha Na Cataluña Sua aparição Sob imagem da santa A constelação A virgem morena Foi trazida Ao ponto importante Da nossa cidade Autorizada pelo então governador Uma capela de raríssimo esplendor O nosso povo agradeceu a salvação Em peregrina Corrente de fé Em louvação Pagando promessa Minha devoção Subindo o monte Com mais um milagre Olhar por nós Tudando força e coragem Corrente de fé Em louvação Pagando promessa Minha devoção Subindo o monte Com mais um milagre Olhar por nós Tudando força e coragem De batucada Enfernada Sim senhor Mitos e lendas Histórias contadas Vem a condição de carnaval Sofri mas não perdi a esperança Brilharam artistas A união foi selada Meu departamento feminino E a água da fonte Ganhei no cassino Que grande largada Sou campeão Não leve a mal O pai vem Esconde meu cartão postal Baixando esse carnaval Nossa senhora mãe divina Oba Olhar por nós Olhar por nós Essa vida tudo passa É bendita a vossa graça Que não cala em nossa voz Nossa senhora Nossa senhora mãe divina Oba Olhar por nós Olhar por nós Essa vida tudo passa É bendita a vossa graça Que não cala em nossa voz O meu pavilhão É a raiz da guerra Um canto dele se espalha no ar A velha magia Subindo a ladeira Fazendo a festa Como o de serra O meu pavilhão É a raiz da ladeira Um canto dele se espalha no ar A velha magia Descendo a ladeira Com a patrueira que vem Nos abençoar Mas hoje Hoje X9 vem com emoção É a vacina É o nosso samba e profissão Tudo começou numa batalha